Oi gente, eu sou a Mário do canal Maria Receitas. Hoje eu vou fazer uma tapioca. Então, um beiju de tapioca no caso aqui. Eu tenho a tapioca fresca, tenho aqui ricota e coco fresco ralado. Vamos preparando isso aqui. A fresca é assim, estilo pé, assim como se fosse torrões. Aí a gente faz isso aqui, a gente quebra, aí você peneira, o fogo já tá aceso, o fogo tá baixo. Aí você vai peneirando assim, é só pras marinhas de primeira viagem, as demais não precisam ensinar porque todas já sabem. Aí você vai fazendo assim até forrar o fundo da frigideira. Vai dar um sinal, por quê? Porque aqui ó, nas beiradinhas, ela vai levantar um pouquinho. Aí quando ele tiver, quando você vê que ele tá levantando as beiradinhas, aí você vira pra assar o outro lado. Então gente, ó, já tá bom de virar, já tá soltinha, tá vendo? A gente faz isso aqui, ó, olha como é fácil. Pronto, aí aguarda um pouquinho. Então, deixa eu desvirar aqui, assim. Vou colocar a fatia do queijo e vou colocar o coco ralado. O coco pode ser industrializado, daqui a pouco a gente pode ser industrializado, como tem a minha tapioca. Pode ser industrializada, sem problema. Aí o que a gente vai fazer? Vou pegar ela aqui. Deixa eu pegar a espátula aqui, aqui. Tá muito quente. Eu vou fazer isso aqui, ó. Você faz assim. E assim. Ó, deixa eu demorar aqui um pouquinho pra aquecer o queijo. Depois a gente retira, vai fazendo as outras. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Gente, esse aqui eu coloquei só coco fresco ralado. Vou enrolar esse aí. E depois eu vou fazer um outro com a ricota. Eu resolvi ralar um pouco de ricota. Vou fazer só com a ricota. Vamos ver qual desse vai ficar o melhor. Deixa eu enrolar aqui. Aqui é só o coco. Pronto. Ó, gente, aqui é só o queijo. A queijo e ricota ralado. Eu ralei no ralo grosso. Aí eu vou enrolar. Hoje, gente, eu vou cortar o primeiro que eu fiz, ó. A ricota fatiada, gente, ó. Ó, certo? Mas isso aqui é opcional. Você pode fazer só com coco. Ah, é gostoso? É. A tapeu é gostosa de qualquer jeito. Então, quem gostar, dê like. Se inscreva, aquele que ainda não é inscrito. Compartilhe-se. Assim, o Senhor Jesus tocar no coração de vocês. Que o Senhor Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora eu vou comer o meu. Amém. Amém.